A geladeira que o Frank está mexendo. Olha só esse desafio que o Frank teve aqui agora. Eu tive que pegar uma grade de geladeira, uma maior, cortar. E soldar pontinha por pontinha. Para conseguir fazer essa grade de um tamanho tão pequeno, de 25 cm por 37 cm. 25 cm por 20 cm por 37 cm. E com isso fiz essa grade, como é que ficou? O padrão, hein? Cochou. Soldei com a maçaripa lá. Cortei, soldei, soldei essa ponta aqui para poder apoiar melhor dentro do plástico. Tive que soldar. Foi tudo soldado, olha só. Tá vendo? Soldei que solda amarelo, não soldei esse simente. Que não vai cair, tá vendo? Aqui também as soluções. Você corta a grade, faz, dá para pintar, vai ficar bom. Ligue a agente do horário. 6181314376. Foi o maior prazer de atendê-lo. Não esquecendo que é 619, primeiro, 981314376. Foi o maior prazer de atender. Abraço a todos e até a próxima.